Talvez você jogou Bomba Pet a sua vida inteira e nunca ficou sabendo, mas calma que hoje eu vou te dizer Sim, é possível ser goleiro no PS2 jogando Bomba Pet e vai ser insano porque eu já trouxe um vídeo há uns 2 anos atrás mostrando Mas eu nunca estava muito bem no gol não, porém hoje a gente vai arregaçar Vamos pegar tudo porque vamos para a revanche da Copa de 2022 Eu estou desafiando a Croácia e não é nas quartas de final, já é direto na final mesmo porque se ganhar tem troféu e tudo mais Mas será que a gente vai conseguir pegar todas ali no gol sendo esse goleirão? Já detona o botão do like, já se inscreve, ativa o sininho, aquela parada de sempre Me siga lá no Instagram, confira o Geração Gamer 2 e vamos para o que interessa ser goleiro do Brasil Aproveitando e mostrando para quem quiser jogar serve também para o PSP cara Você vem aqui em configurações do controle, ao invés de deixar no automático vai recuando para manual semifixo E vai deixar em fixo, que ele vai fixar no jogador que você escolher, no nosso caso será o goleiro Olha só, dá para escolher qualquer um, no caso está aqui o Vini, mas eu vou colocar para controlarmos o Alisson E agora já somos o goleiro, e vamos pôr na câmera de goleiro para ficar mais maneiro Cara, tem várias opções, eu acho que vou deixar nessa mais alta Vamos deixar essa aqui um pouco mais próxima, vai dar para ver bastante Essa longa eu acho que fica numa visão maneira ali do Alisson, fica maneiro, dá para defender de boa Agora vamos ver se a gente está sabendo os comandos Está chegando a Croácia, vamos ficar ligados Primeira batida o Alisson pega, de olho no lance E a gente protegeu ali, o chute veio, a câmera não mostrou, mas que maneiro Olha só, nosso nome está ali na placa de publicidade também Tem cruzamento, bola sobrando Estamos no nível 6 estrelas para ter chutes do adversário, para ficar realmente difícil E se liga na Croácia, tentando bola ali e passou, mano Vamos marcar aqui a trave para não tomar chute Mais um cruzamento, bola está viva ali Ele vai preparar para o chute, preferiu voltar a jogada Aí domina, está carregando essa posse de bola Bola tocou na área, vamos marcando Pede essa, cara, vai time Mano, a seleção brasileira está doida Vamos pedir bola e para pedir é nos mesmos comandos, cara No caso aqui no R2, o mesmo comando de quando você joga como jogador de linha Aí tivemos a nossa primeira chance com o Richarlison Mas pelo amor de Deus, né Aí tem bola chegando Oh, tapaço do Alisson Bom, o ruim dessa câmera, né, que o jogo não é feito, né, para você ser goleiro Aí essa câmera prejudica nas bolas ali de lado, que a gente não está enxergando nada Mas está tranquilo por enquanto, né Conseguimos fazer boas defesas até o momento A Croácia ainda tenta E a gente está de olho para assaltar para quem está perguntando, cara Você tem que segurar o botão X e escolher o canto É tudo manual O X é para poder pular realmente o botão de passe Mas de resto não tem nada automático Como aí no PS5, no PES, no FIFA também É normalmente bem mais automático do que aqui no PS2 Aí tem a Croácia chegando Ele vai bater Que que é isso Que defesa, malandro Como a gente pegou Vamos ver se dá para ver o replay Tem o Croata de novo Oh, dessa vez ele bateu no meio E novamente o Brasil falhando para caramba na marcação, né Esse nível realmente é apelão Só dá o time adversário E, ó, vai chegar, hein Vamos marcando Oh, saltamos Bola vai para longe Mas, novamente, ó Eu tirei ali numa bola recuada Acabei entregando a paçoca dessa vez Mas a gente se redimiu Ficamos aí bem posicionados, né Ameacei ir para um lado O cara pensou Quando ele viu Eu já voltei para o outro E ele acabou chutando para longe Croácia vem chegando Vai saindo mano a mano Oh, Alisson Olha aí, velho Aí, se liga Com a perna, mano Estilo futsal A gente está pegando muito Só falta uma defesa assim De esticar totalmente o corpo Bola na área Vai sobrando aí com os Croatas de novo Respira, velho Vamos, vamos, vamos Cruzamento Para ninguém Vai terminar o primeiro tempo A gente colocou com 15 minutos de duração O Brasil só teve uma chance com o Richardson De resto só da Croácia Fim aí da primeira etapa Olha o Vini Malvadeza, mano Está com cara de bravo Richardson Ah, capricharam no nariz dele E agora fica bem melhor Segundo tempo a câmera inverte, né E a gente acaba vendo a jogada assim de frente De certa forma é bem melhor, né Para entender aí os lances E ter uma visão ali para a defesa do Alisson Tem escanteio para a Croácia, hein É hora de ficar ligado Oh, olha só onde essa bola vai O cara testou por cima Já vamos bater o tiro de meta Aí é de matar, mano A Croácia faz um a zero e olha só o que acontece Eu estava esperando um cruzamento, velho A gente não tem a visão, né Dos caras laterais É um jogo que não foi feito para se comandar a goleiro A gente vai usando alguns macetes para isso funcionar Aí eu estou igual um maluco esperando o cruzamento O jogador viu que estava aberto ali Estava fácil Ele já meteu ali um a zero Não tinha nem o que fazer, né Pelo amor de Deus Tem bola chegando A defesa tira Segue o jogo Olha a Croácia preparando ali para o chute Vamos que está na pressão para os caras Nesse ângulo dá para ver ali o croata chegando O Brasil tira de qualquer jeito E agora sim, manos Eu tive que colocar a replay da jogada Para a gente ver essa defesa Olha aí, o maluco já tentou me surpreender Eu estava mal posicionado Porque é tudo manual, cara É muito bugado o goleiro aqui Já que, como eu disse O PS2 não foi feito para isso Aí vem bola Vamos segurando firme Vamos ver se a seleção brasileira Cria vergonha nessa cara, né Já bate ali para frente Mas o Brasil não atacou aí no segundo tempo E agora chega com o Lucas Paquetá Nessa batida, nesse chute fortíssimo Que defesa aí do goleiro, hein Tem escanteio para o Brasil Preparada A gente não consegue ver, né Mas cruzamento ali deu ruim A Croácia já está com ela Ah, pombo Ah, velho É agora É para empatar essa bagaça Olha o chute que ele me dá, mano O Brasil começou a jogar Criar chances Mas não faz Aí tem bola chegando Ele prepara Falta para a Croácia Uma falta perigosíssima E cartão amarelo para o Paquetá Aí é difícil de pegar, hein Vem batida Ah, velho Eles nos ajudaram Pegamos de boa ali Bateu no canto do Alisson Escanteio para a Croácia Vem bola ali na primeira trave Pegou no Alisson e no zagueiro, hein Evitamos o segundo gol dos caras Mas segue, né Croácia ainda no ataque Meu Deus A gente tem que tentar criar alguma coisa ali Para vencer pelo menos na prorrogação, né Empatar esse jogo agora Tem bola ainda, mano Vamos lá Batida Defendemos E batemos roupa Mas valeu Bola veio quente O cara chutou ali na diagonal A gente estava atento Pulamos para defender A bola sobrou Para nossa sorte nos pés do Thiago Silva E acaba o jogo O Brasil lamenta, velho Não dá mesmo A gente fez várias defesas Para ser sincero A gente foi muito bem Mas só tomamos um gol Porque a gente não viu, né Essa câmera, como eu disse O PS2 não é feito Para ser goleiro E aquela câmera nos prejudica É a melhor para ter visão Mas ao mesmo tempo A gente é muito prejudicado Tamo junto E até a próxima E uma E uma